O Jorge Wilson, xerife do consumidor, você sabia que os açougues, você que faz compras, você que vai ao mercado, você que vai ao açougue, os açougues, tanto de mercado como de rua, são proibidos de vender carne moída no bandejão. É, aquela carne que já fica já moidinha, você chega e fala, me dá um pouquinho dessa, ele pega na hora, põe no saquinho, fecha e te entrega? Não pode, tem que moer na hora. É, é lei, a lei diz que a carne deve ser moída na hora, na frente do cliente, isso é pra você saber exatamente que tipo de carne que você tá levando pra casa, o problema é que nem todo mundo, nem todo açougue cumpre essa lei, você vai ver agora o flagrante que o xerife do consumidor fez, o xerife falou, vou dar uma volta nos açougues aqui, olha o que ele mostra pra gente, balança. Gotinão, hoje nós estamos no município de Arujá, região pertencente ao Alto Tietê. Nós estamos já aqui numa ação conjunta, junto com a Fundação Procon, aqui os agentes da Fundação Procon, porque nós tivemos uma denúncia aqui de Arujá. Tem um estabelecimento comercial aqui que está vendendo carne moída no bandejão e não pode. Inclusive eu quero mostrar pra vocês agora o decreto-lei, é o decreto-lei 45248, de 28 de setembro de 2000. Parágrafo primeiro, será entretanto facultado aos açougues e estabelecimentos do comércio varejista de carnes, aí vem no inciso 2, a venda de carne fresca moída desde que a moagem seja obrigatoriamente feita na presença do comprador e a seu exclusivo pedido. Ou seja, se você não pediu, você não pode comprar aquela carne que você não sabe qual é a carne que está levando pra sua casa. Nós encaminhamos também um produtor e esse produtor foi até o estabelecimento pra constatar se realmente existia a carne moída sendo vendida no bandejão. Vocês viram, realmente o estabelecimento continua vendendo a carne moída no bandejão, seguiremos até lá pra fazer o ato fiscalizatório. Vamos até lá. Aqui à frente do estabelecimento. Tudo bem? Atendimento aqui? É da Record. A gente queria falar com o gerente com o René. Está por aí? Estamos aguardando aqui o René. Os agentes de proteção e defesa do consumidor já se posicionando pra proceder a fiscalização dentro do estabelecimento. Nenhum funcionário pode mexer na prateleira, tem que manter o posicionamento de todos os funcionários da maneira que está, pra que os agentes tenham condições de constatar se existe ou não irregularidades. Até agora ninguém pra falar com a gente. Vamos chegar aqui pra gente dar uma olhada sobre tudo bem? Tudo bem? Dar uma olhada sobre a denúncia pra gente ver. Estamos chegando aqui no lugar onde fica a carne. Olha lá. Olha lá, carne moída. Olha lá. Valor do quilo da carne moída especial, 13 reais e 99. Os fiscais já estão agindo. Olha, vocês veem aqui o ato fiscalizatório. Tem fiscais aqui nas outras, nos corredores também, pra constatar aquilo que está de irregular. Escuta, por favor, onde vocês estão levando a carne? Não, não, não. Pode trazer a bandeja pra cá que essa carne tem que ser descartada. Por favor. Errado. Vocês levaram. Não era pra ter tirado a bandeja daqui. Essa carne moída agora tem que ser pesada e depois pesada tem que ir pro lixo. Pro lixo. Olha ali, ó. Ali tem aquelas sobrinhas de carne lá, aquilo ali. Por que que tá aquelas sobrinhas de carne lá? Aquilo ali eles pegam, acabam, muitas vezes pegando e moendo. E colocando na bandeja pra vender pro consumidor, dizendo que é uma qualidade. O artigo 31, artigo 6 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, diz o seguinte, que todas as informações tem que ser clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Tem que facilitar o acesso à informação pra você que é consumidor. Vamos acompanhar aqui os agentes da Fundação Procon na fiscalização e a gente percebe que ainda, olha, nesse momento a fiscalização acontece. Se encontrar produtos vencidos no estabelecimento, é crime contra a saúde pública e passivo de prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento. Vamos dar uma chegada até o Laticínios lá, porque é importante isso. Tem uma caixa aqui, olha. Aqui, ó. Esse produto aqui aberto. Olha aqui. Qual a informação que você tem sobre esse produto? Você sabe o que você tá levando pra sua casa? Você consegue ler? Muito triste. Quando é consumidor, você acaba levando produtos sem saber o que você tá levando. Todos os fiscais da Fundação Procon constataram, pegaram os produtos. Os produtos estão aqui, olha. Fecha aqui que eu tô vendo. Mostra os produtos. Com várias irregularidades. Dentre elas, produtos vencidos que é muito grave. A advogada da empresa pediu pra falar com a gente fora do ar. Eu falei que nós estamos abertos aqui pra ouvir o gerente do estabelecimento, pra ouvir algum responsável do estabelecimento. E no momento que eles fizerem a constatação, aí tem que vir um responsável pra receber esse auto de constatação. Se quiser falar com a Record, estamos aqui abertos pra ouvir. Finalizando lá a entrega do auto de constatação. Eles não querem falar com a Record, eles preferem não falar. É importante ficar claro que a questão de precificação tem preço na maioria dos produtos. Mas aquilo que está errado é aquilo que nós acabamos de mostrar. Então finalizamos aqui a matéria buscando e fazendo valer o direito do consumidor. Missão cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente aqui do supermercado TACA, município de Arujá, região do Alto Tietê. Pra você no Estúdio Gotino. Música .com na Google Play ou App Store.